Levanta a mão bem alta assim, só os vitoriosos de Deus Porque Deus ainda tem milagre pra tua casa, pra tua família hoje Só quem acredita abra a boca pra adorar entre o finalzinho Desse fruto corredor de vão E que é hoje Jesus que eu saio daqui abençoado Você diz que há tanto tempo ele não te ouve E as tuas orações parecem não ouvir mais Você diz que desse jeito não dá mais Não vale a pena esta sua situação Você diz que há tanto tempo ele não te ouve Você diz que todo dia diz uma coisa E não sabes o que fazer pra onde ir Você diz que está sozinho abandonado Coração está pronto a explodir Mas hoje Deus muda a sua vida Com certeza sofrimentos vão ter fim Eu vou fazer agora É hoje que eu me mancha de dizer Que as portas vão se abrir Hoje que as portas se abrem É hoje que o céu se levanta É hoje que ele aqui está 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 Jesus não deixou pra amanhã não Assim como essa mulher recebeu um milagre Você hoje recebe também Olha na mesa do teu Senhor hoje Você diz que desce o Senhor abandonado Oração está pronto a explodir Mas hoje Deus muda a sua vida Com certeza só sofrimentos vão ter fim É hoje que eu me mancha de dizer Minhas portas vão se abrir Levanta a mão pra receber assim Só quem quer É hoje que ele aqui está É hoje que as portas se abrem É hoje que ele se derram É hoje que ele aqui está É hoje que ele aqui está É hoje que Deus te denova É hoje que receba a vitória É hoje que ele aqui está Nada vai lhe impedir É hoje Só quem cresça É hoje que o Senhor É hoje que ele aqui está É hoje que o Senhor É hoje que o Senhor